Senhoras e senhores do meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso guia de platina do Tomb Render 1 E hoje nós estaremos jogando a fase Serial of Kamun, eu ia falar Tomb of the Hoken de novo A gente vai jogar a fase Serial of Kamun A primeira fase do Egito, uma das fases mais fáceis do Egito no PC No Play 1 ela é um pouco difícil e eu vou explicar pra vocês porque, mas eu também já vou dar umas dicas de como é que você pode passar dela tranquilamente A gente vai iniciar aqui e já vai continuar correndo Cuidado, dá um passo bem angulado aqui pra você cair em cima dessa pedra logo aqui E aqui você vai pular pra cá, caso você esteja indo por tempo, sempre mais rápido do que fazer todo o processo de shimming, beleza? Caindo aqui pra esquerda novamente, a gente vai puxar esse bloco duas vezes Pra gente poder prosseguir pela fase Tem itens atrás desse bloco, então a gente precisa puxar ele três vezes Mas a gente tá fazendo isso duas pra poder pegar aquele bloco que tá ali em cima E cruzar o caminho pra gente poder passar Não é necessário fazer isso, tá? Caso você não esteja querendo pegar itens, você pode puxar esse bloco aqui só uma vez mesmo E já é o suficiente, você consegue pular ali Mas infelizmente, como a gente tem que pegar, ou felizmente, como a gente tem que pegar todos os itens A gente tá fazendo isso daqui da maneira mais correta e mais... Acho que devagar, mas tentando utilizar o tempo possível, enfim Pulando aqui agora, a gente vai empurrar agora esse bloco Eu troquei de lado porque fica mais fácil Porque daí é só cair e a cover do jogo não soube onde enfiar A própria Lara Enfim, e aqui a gente vai puxar, ou na verdade empurrar Na verdade puxar esse bloco mais uma vez Pra gente revelar, se eu não tô enganado, um magic kit e uma munição de... Magnum Não sei se é um magic kit pequeno Exatamente, magic kit pequeno e munição de Magnum Fazendo o nosso dia aqui pra gente poder pegar esses itens tranquilamente Eles contam como pick-ups, então vocês precisam pegá-los Agora a gente pode prosseguir pela fase tranquilamente Ela é uma fase relativamente simples Porém é uma fase que demanda um conhecimento prévio Porque senão você não consegue passar por ela sem... Na primeira tentativa, né? Enfim, aqui tem uma pantera bem à sua direita Então ao subir aqui, vem logo pra tua esquerda E já aperta o botão de ação aqui E pega os dois itens que tem aqui em cima pra você não esquecer Deixa a pantera ali embaixo A pantera, ela nunca te pega Pelo menos em todas as vezes que eu joguei no meu No Loads No Mads As 30 tentativas que eu fiz Isso quer dizer, vai, vamos por aí das 15 que eu cheguei no Egito Vai, metade E das vezes que eu já tentei jogar essa fase também Nenhuma delas me deu problema Bom, vindo aqui a gente vai encontrar o nosso primeiro... Enfim Crazy Nuts Guy Shout out to Badass Games Que é o Atlantian, aqui Ele é um mutante Quando ele explode, ele explode como se fossem aqueles... Aqueles posses da fase anterior E... só que ele não explode ainda Ele vai começar a explodir nas próximas fases Aqui, nessa piscina, a gente ainda tem algumas munições de Magnum Que a gente precisa pegar Tem uma logo nesse ladrilho E tem outra vindo aqui Bem perto desse... Desse pilar A gente sobe aqui pela parte mais verdinha Que no caso é o lado contrário aqui Onde tem algumas folhas E essa parte onde tem algumas folhas A gente já sobe pra poder pegar um item aqui também Que é um pickup de munição de 12 Que a gente vai precisar usar Essa fase aqui, ela é bem tranquila Pelo menos nessa parte inicial Depois vocês vão perceber que ela dá uma pioradinha Enfim Isso aqui é um secret, inclusive No Unfinished Business Pra quem viu meu vídeo do Unfinished Business Sabe que essa parte aqui é um secret Enfim Caindo aqui Esse obelisco A gente vai... Na verdade, é um obelisco, né? Quase Mas na verdade é mais um pilar do que um obelisco O obelisco, ele tem mais um formato fálico E isso é sem meme, inclusive Esse pilar aqui, ele vai ser útil na próxima fase Quando a gente pegar todos os artefatos Enfim Vindo aqui Se alinha direitinho com a caixa E pula no ombro da esfinge Que você já consegue subir aqui tranquilamente Você não precisa ficar dando voltas e mais voltas E aí aqui você pode pegar a sua munição de 12 Que tem aqui Isso mesmo Mais munição de 12 Como se a gente precisasse E uma Sapphire Key A gente pega duas nessa fase E ao pegar as duas A gente ganha uma conquista também Então É legal isso Enfim Feito tudo isso Pegamos todos os itens que tinham nessa parte Pegamos todos os itens que tinham nessa parte Agora a gente vai prosseguir pela área central da fase Que é puxando esse bloco aqui E a gente vai revelar uma passagem Uma passagem que no Anniversary Pra mim ficou bem Sei lá Aqui parece muito bem Muito bem colocado No Anniversary Pra mim ficou muito Sei lá No Anniversary eu acho que não ficou muito legal Mas eu sou suspeito pra falar O Tomb Raider 1 é o meu preferido de toda a saga Do início ao fim da saga Então Enfim Aqui tem uma pantera no chão Então a gente precisa tomar conta dela Só que a gente precisa também lembrar Que a gente não pode tomar dano Essa fase é importante não tomar dano Então a gente já sobe aqui no primeiro pilar E aqui a gente vai pegar um medkit também Que tem aqui E aí aqui a gente já vai poder Dando pequenos Já vai poder ir dando pequenos pulinhos Pra gente encontrar essa pantera aqui Você vai acompanhando ela Conforme ela for pulando E quem sabe você consegue matar ela Antes dela chegar na saída Mas às vezes ela sai um pouquinho do lugar E aí você tem que Você tem que perseguir ela Mas tá feito também Não foi muito difícil E aqui A gente tem que ter mais ou menos uma noção Que assim que a gente pisar mais ou menos No segundo No terceiro ladrilho Desse corredor aqui Então 1 2 3 A gente vai spawnar uma pantera E ao spawnar essa pantera A gente tem que sair correndo Pular aqui E Lidar com a pantera daqui É É um pouco difícil A gente tem que contar os ladrilhos Que a gente tá pisando Mas aqui é tranquilo Você pode pular pra trás Depois você dá um backflip tranquilo Aqui Que você sempre vai cair aqui Se você fizer as medidas certinhas Que eu falei pra vocês Dos ladrilhos Agora a gente tem Um Crocodilo aqui Nessa parte de baixo Que a gente vai matar ele Aqui nessa parte de cima também Então Já mata o crocodilo aqui Tranquilamente Ele também não vai te causar nenhum problema Caindo aqui É importante vocês lembrarem Quando eu tava fazendo isso aqui No treino Eu esqueci desse magic kit Foi o único magic kit que faltou E a gente tem que vir aqui Por esse corredor E pegar este magic kit aqui E ele Ele é o único pick up Que ficou fora do meu caminho Quando eu tava fazendo Treino pra essa fase Enfim E agora a gente vai Prosseguir Pra pegar o primeiro secret da fase E lembrando que Tem uma bola Bem aqui Nessa parte Aqui Nessa rampa Então você já pula aqui Nessa rampa E daí já aciona a bola E aí você pode prosseguir Porque você não quer ter que Se preocupar com ela Te esmagando no final da fase Porque a gente vai voltar pra cá No final da fase Subindo nesse monte de areia Aqui Vocês vão perceber Que tem uma entrada aqui E tem um secret aqui O secret ele só ativa Quando você chega No último ladrilho No ladrilho do Do magic kit Não quando você pega Mas quando você Pisa no ladrilho Então saibam disso Caso você esteja indo por tempo Agora a gente vai Pra essa piscina aqui E eu errei aqui Geralmente eu faço Já um rolamento Pra eu cair direto Virado pra essa Pra essa abertura aqui Mas não tem problema Aqui a gente vai entrar Com uma música Chatinha Não chatinha Porque ela é ruim Mas chatinha Porque ela vai me atrapalhar Em falar Mas tudo bem A gente vai abrir Essa portinhola aqui E já sobe aqui Porque tem um crocodile Aqui na água E esse crocodilo Ele pode te Te dar uma mordida E você não quer isso Enfim Aqui ele pode acabar Porventura saindo Pela porta Porque ele é um crocodilo Muito bem Educado Então ele espera Ele espera abrirem a porta Pra ele Então você vai ter que Ficar pulando na água De vez em quando Pra poder matar ele Mas nada muito difícil Crocodilos nesse jogo Não levam tanto tempo Pra morrer Agora você vai Pular aqui Lembrando que você Entrou pela parte da esquerda Então você vai Prosseguir aqui E vai Você entrou pela esquerda Você vai virar a esquerda Novamente E vai pular aqui Aqui nós temos uma caixa Eu vi vários detonados Das pessoas fazendo De uma maneira diferente Isso daqui Muita gente puxando Essa caixa Mais do que o necessário E eu vou falar pra vocês Que não precisa nem Empurrar ela desse jeito Porque eu não sei fazer o pulo Mas tem como você fazer Um pulo onde você não Perdão Precisa empurrar Essa caixa aqui Mas empurrando ela Uma vez só Já é o suficiente Você já consegue Pular aqui E é extremamente Tranquilo também É Você vai Prosseguir por aqui E você vai tirar Vai sair da parede Um negócio de ouro Que é da onde você vai Se apoiar Pra prosseguir Pra prosseguir Então essa alavanca Ela precisa ser puxada Por que que eu disse Que essa alavanca Precisa ser puxada Porque a próxima não Né Essa é uma parte importante A próxima não necessita De ser puxada Caso vocês não saibam Enfim Essa parte de ouro Aqui saiu da Da parede Aperta o botão de rolamento No meu caso Eu apertei o botão da frente Sem querer E por sorte Eu caí na água Pode ser que você não tenha Essa mesma sorte que eu Mas enfim Paciência Apertando o botão de rolamento Ali você cai com a força máxima E você cai exatamente Em cima da caixa E evitaria você ter que subir Isso daqui novamente Mas enfim Paciência Agora a gente vai prosseguir E vai puxar essa caixa E empurrá-la Pra frente Muita gente faz ela pra trás Mas a gente precisa dela Pra frente Por algumas razões A primeira É porque fica mais fácil Da gente pular pra lá Que é o nosso objetivo O outro lado da sala Mas também Porque isso nos possibilita Um posicionamento de vantagem Perante ao inimigo Que vai aparecer Aqui Na versão de Se eu não estou enganado Na versão Japonesa De Play 1 Esse inimigo Não aparece Na versão japonesa Ele não aparece E na versão de PC Também não Mas aqui na versão americana Ele aparece Então você tem que pular aqui E nesse ponto é o seguinte Vai aparecer um Atlantian aqui E vocês sabem que eles são loucos E muito rápidos Então a gente tem que fazer o seguinte Chegou aqui nesse bloco Você vai empurrar esse bloco E o Atlantian pode te dar dano Enquanto você estiver empurrando esse bloco Ou seja Ele spawnou Você só vai dar pulinho pra trás Até a Lara se segurar aqui Espera o Atlantian sair Da onde ele tá Eu acredito que ele já esteja saindo Do covilzinho dele Beleza Agora a gente saiu do covilzinho Agora a gente pode soltar e cair na água Essa é a melhor maneira de você não levar dano pra esse Atlantian Enfim No PC você não precisa se preocupar com ele Ele é muito tranquilo E você só precisa dele por causa do Action Raider Porque senão você poderia fazer uma Você poderia ao invés de empurrar a caixa Você poderia puxá-la Você não teria problema Enfim O Atlantian tá ali E a gente pode matar ele daqui É por isso que eu coloquei essa caixa aqui Ele às vezes buga E fica girando ali E se isso acontecer A gente não tem muito o que fazer A não ser pular ali novamente E chamar a atenção dele Eita, olha que maravilha Ele quase apareceu ali Mas a gente não tem muito o que fazer A não ser pular ali E chamar a atenção dele Ou a não ser que vocês queiram ficar esperando Eu não quero Então a gente tem que fazer isso aqui novamente Beleza Chamamos a atenção dele aqui Aqui a gente vai ter que tá só Vê pra cá Olha só Ele quase me deu dano Mas a gente tem que ficar fazendo isso Pra ele não Pra ele não bugar ali naquela parede Porque ele pode bugar ali Então a gente tem que fazer isso Com cuidado também Mas enfim Isso Fica posando aí Bem grandão Fica de peito aberto Pra levar tiro de 9mm Bom Enquanto você vai ficar rodando aí Eu vou aqui pra minha caixa Pra eu poder ficar tranquilo Esse inimigo ele é muito bugado Eu nunca consegui uma constância com ele Infelizmente Apesar de ele ter ficado agora embaixo Deixa eu ver se ele aparece aqui embaixo Se ele aparece Olha esse filho da puta Ele não aparece E aí fica difícil também né queridão Porque você leva muito tiro pra morrer E eu não posso te enfrentar a cara a cara não A gente tem que encontrar um Um middle ground aí Um meio termo pra gente Porque aí senão fica difícil Eu geralmente uso o turbo Pra matar ele aqui Mas fica um pouco difícil Talvez o vídeo esteja acelerado Se demorar muito pra matar ele Deixa eu subir aqui no bloco De novo Pra ver se ele aparece Porque eu tô tentando não levar dano Nessa parte aqui Porque a gente tem que matar o último Atlantian E ele pode causar um pouco de dano pra gente Mas é um arrombado mesmo cara Ele fica naquela portinha ali Ele não quer sair velho Ele não quer sair nem a pau juvenal Não mas tudo bem A gente vem aqui Eu já tô escutando ele pulando Daqui a pouco ele vai pular em cima de mim Deixa eu ficar aqui É que eu não consigo viver Então tem que esperar ele aqui Vem queridão Aparece daí Aparece de onde você tá Meu Deus do céu Ele aparece pulando de um jeito Nossa velho Eu tô vivo ele Tudo isso pra não levar dano cara Eu podia levar um pouquinho de dano dele Mas eu não quero Tudo isso pra preservar a vida Vocês vão entender o porquê depois A gente vai ter que passar Tipo literalmente na frente de um Atlantian Ele tá bugado ainda cara Não é que ele tá bugado É que a inteligência artificial dele Não foi feita pra isso Entendeu? A inteligência artificial dele Foi feita pra ele Bom, peguei um lock nele pelo menos Ele fica parado rodando velho Ele literalmente fica parado rodando Caralho Você não me deu tanto problema Assim quando eu tava testando a fase E treinando Por que você vai me dar problema Agora que eu tô gravando cara Isso não é nem um pouco legal Eu não consegui dar muito tiro nele inclusive Olha se eu ficar pulando aqui Talvez eu consiga Isso maravilha Talvez isso seja a chave aqui Ficar pulando a ponto de fazer ele Sei lá E o foda é que as pessoas Não são feitas pra essa distância Mas enfim Vamos ficar dessa forma aqui Que parece que tá funcionando Vamos esperar aqui Agora o problema é que Lava um tempinho até ele morrer Mas enfim A gente só precisa dele pra Extreme Raider Pronto Ele morreu E por que que eu falei? Esse Atlantian Ai caralho Eu tinha que ter caído na água né velho Esse Atlantian Ele tava guardando uma alavanca Só que essa alavanca Ela é desnecessária A gente não precisa dessa alavanca Ela é completamente opcional E eu vou explicar pra vocês por que Na versão de PC Tem uma Uma Eu vou mostrar pra vocês aqui A gente só tem que voltar aqui Pra esse bloco aqui E pular ali novamente Naquela Naquele parapeito ali Pra gente poder prosseguir Enfim A alavanca que o Atlantian Tava guardando Era uma alavanca Que faria com que Esse alçapão aqui abrisse Só que não precisa Quando você puxa esse bloco Agora a gente vai puxar ele Duas vezes Pra gente poder subir nele E prosseguir Lembrando que a gente já tá chegando No final da fase Foi o que eu falei A gente só levou tempo aqui Por causa desse Atlantian Que ficou rodopiando ali dentro Não faz o menor sentido Mas enfim Essa parte aqui Ela não é necessária Você não precisa apertar Aquela alavanca Pra abrir aquele alçapão Por quê? Porque na hora que você pular aqui Você já vai conseguir A Lara vai atravessar o alçapão Na versão de PC Quando você pisa aqui O alçapão abre Ou seja É completamente Necessário E a Lara atravessa o alçapão Só que é uma coisa Que eu não sei se vocês sabiam Mas enfim A gente só matou Aquele Atlantian Porque precisava Matar ele Por aqui A gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Aqui eu sempre gosto De De tomar uma distanciazinha Porque a gente tá Numa altura bem grande E aí dá aquele pulo Segurado Pra Lara poder Só simplesmente Escorregar aqui E não ter erro Não sei se tem um jeito mais Sei lá Mais bonitinho Menos grotesco De fazer isso Mas eu faço dessa forma Pra que eu não morra Aqui bem exatamente Onde eu tava Tinha munição de Magnum E a gente precisava Dessas munições E aqui a gente vai descer Nessa rampinha E pegar o medkit Que tem aqui Tem que tomar cuidado também Porque se a gente Cair aqui A gente tem que voltar tudo E a gente não quer fazer isso Enfim Então eu recomendo Vocês andarem com R1 pressionado aqui Pra vocês não terem problema Enfim Agora a gente pula Pra aquela Protuberância Protuberância Não sei Enfim A gente vai pegar Mais munição de Magnum Que tem ali do outro lado Corre, pula E dá um giro aqui Você já cai diretamente Em cima das munições de Magnum Isso é bom pra quem Tá procurando tempo Subindo nessa pilastra Aqui Nessa pilastra Meio angulada Você vai pular Pra aquele lugar ali Onde temos munições de Uzi E isso nos dá acesso Ao segundo Perdão Secret da fase Vocês estão escutando Tem um outro dinossaurinho aqui E aí a gente vai matar Esse dinossaurinho agora Dinossaurinho não É Crocodilo Enfim Ancestrais né Enfim E é aqui que eu Que eu Tô acostumado a cair E se você não tivesse Assunado a bola A bola ia cair agora Que ia te matar Enfim Passando por aqui agora A gente vai Descer e cair Exatamente aqui Nessa Pedrinha aqui Pra gente não levar dano E agora a gente pode Descer aqui E pegar Uma munição de Magnum Que tem aqui Olha que maravilha Perfeito E agora a gente tem Que fazer um outro trabalho Que geralmente Demora um pouco também Que é Primeiro a gente vai apertar Essa alavanca aqui Pra poder Iluminar toda essa parte aqui Porque senão você vai Jogar tudo isso aqui no escuro Enfim A gente vai descer aqui Aqui você tem que tomar Um pouquinho de cuidado Tem um save crystal aqui Uma estátua de gato Um fato interessante É que essas estátua de gato Não aparecem Quando as luzes estão apagadas E aí aqui tem Uma munição de Magnum Do teu lado direito Daqui Você consegue atirar Em algumas panteras Que tem ali embaixo São um total De seis panteras Duas aqui Tem duas portas E a partir dessas portas Saem duas panteras De cada porta Então são seis panteras No total Então você precisa Matar elas daqui de cima Porque senão ali embaixo Você vai acabar tomando Muito dano E você não quer Eu gosto de fazer As coisas morrerem Mais rápido Do que usar Simplesmente as pistolas Mas Como são as únicas coisas Que nós temos À disposição Nesse momento Eu acho que Que é o que Que é o que dá pra fazer Enfim Aparentemente As panteras Elas não estão muito felizes Elas preferem ficar Ali do cantinho Delas mesmo Mas não tem problema Eu vou ensinar pra vocês Aqui um truque interessante Pra você poder Pular pra lá Vocês vão se segurar aqui Pra terem certeza Que vocês estão alinhados Paralelo com Os parapeitos Você vai Bem aqui pro fundo Você vai dar um rolamento Vai dar um pulo Padrão Sem andar Corre e pula E aí você vai conseguir Pegar aqui tranquilamente Vocês vão perceber que Uma das portas Já se abriu E a outra porta Também vai se abrir Daqui a pouco E a gente vai Inclusive aqui Pegar o terceiro E último secret Da fase Inclusive eu falo em live Que pra mim A Corre já tava Sem ideia de secret Aqui nessa fase E enfiou um secret Bem aqui No mesmo lugar Onde a gente pegou As magnus Beleza Black Panthers Secrets Ou seja Segredos das Panteras Negras Negras não Negras Enfim E aqui a gente tem que matar As seis Panteras Que eu tava falando pra vocês Eu não matei nenhuma O que vai resultar Em um tempo maior É que deu atirando Em Pantera Até elas morrerem Mas enfim Beleza Acredito que as duas ali Que a gente já tinha Dado uns tiros antes Já tá mais tranquilo E aí aqui você pode Ficar variando De posição Da onde você tava Pra onde você tá Enfim Você pode ficar fazendo O que você quiser aqui Elas vão ficar girando aqui Porque enfim Elas não tem o que fazer Cara Você não tá lá embaixo Elas não sabem De onde tá vindo o tiro E elas Mesmo se elas soubessem Elas não tem como te atacar Então é tranquilo Aqui você vai ficar Trocando de alvo Que nem um louco também Até você começar A ver os gatinhos caindo Paciência Um já foi Daqui a pouco Vai cair mais um Daqui a pouco Vai cair mais um Eu já troquei de Pantera As três, quatro, cinco vezes Em sei lá quanto tempo Beleza Só tem mais uma Pantera Ali embaixo Depois que eu terminar Essa se ela fizer O favor de morrer Usar só as pistolas Nessa parte É realmente Uma tarefa assim Que Que é pra poucos Enfim E aí tem mais uma Pantera ali Que decidiu ficar Literalmente Do lado oposto Da onde eu tô Pra eu simplesmente Não conseguir atirar nela direito Ela morreu? Não, não morreu Eu preciso vê-la morrendo Por favor Não morreu ainda Morreu agora Agora a gente pode descer aqui Tranquilamente A gente precisa descer aqui Porque a gente tem Dois Magic Kits Pra pegar Depois da gente ter matado Seis Panteras A gente vai Em cada porta Dessa daqui Pegar um Magic Kit Tem um Magic Kit pequeno aqui E um Magic Kit grande Na outra porta Então assim Deus o livre É muita coisa Meu Deus do céu Mas o importante É você chegar aqui Com a vida cheia Essa é a parte Mais importante Porque tem um Atlantian Aqui Nesse momento E esse Atlantian A gente tem duas estratégias Que dá pra fazer Eu não me atentei Ao ladrilho Que ele spawna Então eu não posso Dizer isso pra vocês Porque esse aqui É um corredor Que eu acabo Me confundindo um pouco Porque ele é bem sinuoso Então Por que minha estratégia Quer chegar com a vida cheia Porque independente Do dano que ele me der Eu vou conseguir Passar de fase Entendeu Porque a gente vai Prosseguir por esse corredor Aqui E você pode Spawnar o Atlantian Voltar pra cá E aí você pode Pular naquele Você pode cruzar Essa ponte Que o Atlantian Não cruza a ponte Mas eu não consigo Fazer isso Porque esse corredor Aqui ele é muito sinuoso E eu não tenho ele Na minha cabeça Então A gente vai Passar por ele E aí Ele me deu um pouquinho De dano Ele até me deu Um pouquinho de De turbo Mas a gente sobe Nesse montinho De areia aqui E esse montinho De areia aqui É o safe spot Dele Ele não me acerta E vocês poderam Perceber que ele me deu Dano Mas foi o que eu falei O grande motivo De eu chegar aqui Com a vida cheia Foi justamente por isso Porque não importa O dano que ele me desse Eu ia conseguir Passar por ele Tranquilamente E pronto Passamos dele Tranquilo Esse é um Atlantian Aqui difícil De a gente Eu lembro que Quando eu fiz O meu No Loads No Med Eu perdi muitas Runs ali Mas Depois que eu descobri Isso Dá pra fazer Tranquilamente Enfim A gente vai Prosseguir Por aquela abertura Que tem E aqui A gente vai Pegar mais Um achievement Mais uma Sapphire Key Olha que maravilha E aqui E aqui nós Nós temos A última Sapphire Key Pra pegar Pro achievement E agora A gente tem que fazer Uma série de pulos Também Não são complicados Nem nada do tipo Mas a gente precisa Fazer esses pulos Pra gente poder Passar de fase E aqui E aqui a gente tem Já que a gente já pegou A última Sapphire Key Que precisava Aqui eu gosto De fazer esse pulo Bem grande Você pode voltar Pelo mesmo lado Que você veio Não precisa se preocupar Mas eu gosto De fazer esse pulo Grande Porque ele geralmente Leva menos tempo Enfim Beleza Aqui você só Dá um rolamento Segura aqui E pode cair tranquilamente A Lara mais uma vez Atravessando Alça points Né cara Eu não sei se isso é uma Peculiaridade dessa versão Mas enfim A gente pode seguir aqui Por esse montinho de areia E pulando aqui novamente E agora sim A gente pode colocar A chave no seu Receptáculo Eu imagino que seja Receptáculo a tradução Tá No seu receptivo Receptáculo E aí você pode virar aqui Dar uma cambalhota E o Extreme Raider Da City of Kamoon Juntamente com a City of Kamoon Também Já foi concluído Então é isso pessoal Gravei as duas fases do dia Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam até agora E a gente se vê Num próximo vídeo Até mais